Quase, no fim da estrada, quem entra pela porta é você. Penso que é só pra dizer nada, me engano, estás alegre em me rever, você foi maltratada. O menino que achava eu ser só seu, hoje me deixa a vida renovada. Com dinheiro aos milhões, os amores são só ilusões. Tinha uma estrela na mão, queria uma constelação, eu peguei em te deixar, nem sei o que fui procurar. Conheci o inferno e o céu, interpretei mal meu papel, com dinheiro aos milhões. Os amores são só ilusões. Os amores são só ilusões.